Curso Fé Católica com Roberto Tanuz Levando a Palavra de Deus ao seu coração Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Maria e os santos e as santas de Deus Nesta pregação nós iremos falar sobre Maria, assunta ao céu Falaremos sobre os santos Mostraremos que aqueles que morrem não estão dormindo Principalmente aqueles que deram sua vida pelo reino de Deus São levados para o céu Provaremos na Sagrada Escritura Que Nossa Senhora foi levada também para o céu Amém? Comecemos focalizando em primeiro lugar Irmãos e irmãs, a Arca da Aliança Eu irei falar em primeiro lugar sobre a história da Arca da Aliança Para você entender que um objeto tão sagrado Onde Deus através dele se comunicava com o povo Este objeto sagrado Ele traz agora uma nova conotação no Novo Testamento Comecemos irmãos e irmãs Em Êxodo 25, 17 Onde a palavra de Deus Deus ordena que se faça um caixote Um instrumento que conteria a lei de Deus Farão uma arca de madeira de acássia Seu comprimento será de dois côvados e meio É preciso que você saiba o que é um côvado O côvado é a medida que vai do cotovelo ao dedão Que dá aproximadamente meio metro Dois côvados e meio Seria aproximadamente pouco menos De um metro e meio De comprimento Que era a Arca da Aliança E a sua altura de um côvado e meio Aproximadamente 75 centímetros Tu a recobrirás de ouro puro Por dentro e por fora E em volta dele uma bordadura de ouro Aí depois do versículo 17 Olha como era a tampa da Arca da Aliança Farás também uma tampa de ouro puro Cuso comprimento será de dois côvados e meio E a largura de um côvado e meio Farás dois querubins de ouro E os farás de ouro batido Nas suas extremidades da tampa Um de um lado E outro de outro Fixando de modo a formar uma só peça Com as extremidades da tampa Então Deus ordenou a Moisés que fizesse Esse caixote De mais ou menos um metro e vinte e cinco De comprimento De largura De largura 75 de profundidade Com varás todo recoberto de ouro E também com a tampa onde estavam dois anjos em cima Daquela tampa Esse era o objeto mais sagrado dos judeus Mas por que que era mais sagrado? Porque justamente dentro desta Arca da Aliança É que Deus mandou que se colocasse ali O seu testemunho Qual era o testemunho de Deus? O testemunho de Deus era As tábuas da lei O cajado de Arão E o Maná Aquele pão Que Deus alimentou aquele povo Durante quarenta dias No deserto Vamos retomar então Por que que a Arca da Aliança era importante? Por causa do seu conteúdo Muito mais importante do que o ouro Que recobria aquela Arca Era o conteúdo Ali estava Aquela Aquela As tábuas da lei A mesma lei que Deus havia dado A Moisés Imprimido aquelas leis Naquela pedra E também tinha o cajado de Arão E o Maná Era assim que a Arca de Deus Era venerada Por conter em si O testemunho De Deus Ora Mesmo quando Moisés morreu Josué levou Esta Arca da Aliança À frente do povo E depois Para derrubar As muralhas de Jericó Também Josué Carregou Aquela Arca da Aliança À retaguarda Para que o povo Soubesse Que a medida que eles Circulavam Aquelas muralhas Humanamente Intransponíveis O povo soubesse Que atrás de si Tinha promessa Da palavra de Deus Vamos abrir o capítulo 6 Do livro De Josué Que fecha O Pentateuco O Pentateuco Ele é composto de Gênesis Êxodo Levítico Números De Deuteronômio E agora Esse é o primeiro livro Depois do Pentateuco Josué Capítulo 6 O povo estava Diante de um obstáculo enorme Uma muralha E não se podia tomar posse Da terra de Canaã A não ser que se vencesse Aquela muralha E como é Que Deus fez com que o povo Vencesse Aquela muralha Mandando o povo marchar Rodear aquela muralha Com uma arca Em atitude de silêncio Vejamos Aqui Josué 6 Versículo 12 Josué levantou-se muito cedo E os sacerdotes levaram a arca do Senhor Os sete sacerdotes Levando sete trombetas retumbantes Marchavam diante da arca do Senhor Tocando a trombeta durante a marcha Os guerreiros precediam-nos E a retaguarda E a retaguarda seguia A arca do Senhor Aquele povo marchava Sabendo que o Deus que estava com ele É o Deus que havia dado os dez mandamentos É o Deus que havia aberto o mar vermelho É o Deus que havia feito Que da pedra saísse água pura Lá no meio do deserto Aquele povo marchava com confiança Porque sabia que não estava marchando à toa Que não estavam andando à toa A arca da aliança que via a retaguarda Era o testemunho de que Deus estava com ele Que o Deus da promessa Que o Deus da palavra Não vai faltar com a sua palavra Vamos ver agora No tempo dos reis Vamos lá para 2 Samuel 6 Na época de Davi O filho de Davi, Salomão Depois vai construir o templo E a arca vai ser guardada no templo Mas antes disso A arca ficava na casa de um homem Davi percebeu que a casa deste homem Era abençoada Por causa da presença da arca da aliança O que fez Davi? Davi vai trazer a arca Para junto de sua casa Segundo Samuel Capítulo 6 Versículo 12 Foi anunciado ao rei Que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom E todos os seus bens Por causa da arca de Deus Foi então Davi E vê-la transportar da casa de Obed-edom Para a cidade de Davi Ele estava percebendo Que a presença da arca da aliança Na casa de um homem Era o suficiente para os bens Daquele homem prosperarem A presença da arca da aliança Naquela casa Era suficiente para que aquele homem Fosse bem em todos os seus negócios Davi percebeu isso E mandou trazer a arca Até sua casa Versículo 13 Quando os carregadores da arca do Senhor Tinham dado seis passos Sacrificavam um boi E um bezerro cevado É churrasco que não acaba mais A cada seis passos Um boi e uma Ovelha E um bezerro Quero dizer Versículo 14 Davi dançava com todas as suas forças Diante do Senhor Singido com um efode De lim Aqui a arca da aliança foi levada Em regozijo Em alegria E eu pergunto a vocês Quando é que essa arca da aliança Foi vista Pela última vez Já No final Do último rei De Judá Já quando Jeremias era o profeta Quando O povo da Babilônia Invadiu o templo Iam saquear o templo Jeremias percebeu Que a arca do testamento Seria então profanada O tabernáculo seria profanado O que que era o tabernáculo? O tabernáculo Era aquela tenda Que Moisés havia mandado fazer com peles E que recobria a arca da aliança Era uma tenda Assim chamava o tabernáculo Era uma tenda E também o altar dos perfumes Onde se queimava incenso Jeremias percebeu Que a arca do Senhor Seria profanada O que faz então Jeremias? Jeremias Vai esconder A arca da aliança Que nunca mais vai ser vista A história É contada Pelo segundo livro Dos Macabeus Capítulo 2 Segundo Macabeus Capítulo 2 Ele é um livro Que foi escrito Muito anterior a Jesus E conta Os 160 anos de história Que antecederam a vinda Do Cristo Jesus É a luta De um povo Contra a invasão Dos gregos E a invasão Dos romanos Se nós tirarmos O livro dos Macabeus Da Bíblia Perde-se 160 anos de história Esses dois livros Faltam Em algumas Bíblias Dos irmãos protestantes Mas a igreja metodista As faculdades Metodistas Que são dos É um povo É uma religião Que estuda Profundamente a Bíblia Os metodistas Já colocaram Nas suas Bíblias Os dois livros De Macabeus Inclusive O professor meu De teologia Ele fez doutorado Na universidade Metodista De São Paulo E o professor dele Era doutor Em primeiro e segundo Macabeus E era uma pessoa Que é evangélica E assim diz No capítulo Número 2 Do livro De Macabeus Segundo Macabeus 2 Eu vou ler Na tradução agora Da Bíblia De Jerusalém Encontra-se Nos documentos Que o profeta Jeremias Deu aos deportados A ordem De tomarem Do fogo Como já foi indicado Além disso Confiando-lhes a lei O profeta Recomendou Aos deportados Estavam deportados Era a época Em que o povo De Jerusalém Estava sendo deportado Para Babilônia Recomendou Aos deportados Que não se esquecessem Dos mandamentos Do Senhor E que a vista Das estátuas De ouro Prata E dos ornamentos Que estavam revestidas Não se deixassem Desviar Em seus pensamentos Três E dizendo outras coisas Semelhantes Exortava-os A não deixarem Se desviar Da lei Do seu coração Quatro No documento No documento Também estava Que o profeta Advertido Por um oráculo Ordenou Que o acompanhassem Com a tenda E a arca Ao sair ele Para a montanha Onde Moisés Tendo subido Contemplou A herança De Deus Que era o monte Nebo Cinco Ali chegando Jeremias encontrou Uma habitação Em forma de gruta Onde introduziu A tenda A arca E o altar Dos perfumes Obstruindo Depois A entrada Aproximando-se Então Alguns Dos que tinham Acompanhado Ao pretenderem Assinalar O caminho Não puderam Mais Identificá-lo Ao saber disso Jeremias Censurou Dizendo O lugar Permanecerá incógnito Até que Deus Realize A reunião De seu povo Mostrando-se Misericordioso Jeremias Mandou Que os seus servos Os seus seguidores Escondessem A arca Da aliança E quando Eles foram Atrás Depois Para marcar o lugar Para saber Onde a arca Estivesse escondida Não puderam Mais encontrar E Jeremias Censurou Aqueles homens Dizendo Olha Essa arca Nunca mais É ser vista Até o dia Em que Deus Se lembrar De sua Misericórdia Abramos agora Em Lucas Capítulo 1 Versículo 39 E 40 Naqueles dias Maria se levantou E foi Às pressas Às montanhas A uma cidade A uma cidade De Judá E entrou Na casa De E entrou Na casa De quem O que significa Zacarias Em hebraico O Senhor Se lembrou De sua Misericórdia Maria É a arca Do novo Testamento Ela sobe A montanha E traz Dentro de si Não Tábuas Da lei Não Um pedaço De pão Não Um cajado Ela traz Dentro de si O verbo Ela traz Dentro de si O sacerdote Segundo a hora De Melquisedeque Ela traz Dentro de si O pão da vida Que é Jesus E ela sobe Sobe agora A montanha É o momento Em que Deus Se lembra Da sua Misericórdia É o momento Em que Deus Vai reunir Os seus filhos Os seus escolhidos Por isso que Maria Nessa figura Do evangelista São Lucas Pinta Maria Subindo as montanhas Ora A distância De Nazaré Da Galileia Até A Incarim Que era Em Judá Era de 80 km Montanhosa Maria Subiu A montanha Maria É a arca Da nova aliança E nós não temos dúvida De que os Evangelistas Os apóstolos Quiseram mostrar Que a nova arca Da aliança É Maria Quando nós olhamos O livro de Apocalipse Pegue Apocalipse 12 É bom sempre Lembrar novamente Que a divisão Da Bíblia Em capítulos E versículos Só se deu No ano de 1250 Pelo cardeal católico Hugo de Monte Caro Que era um monge Dominicano E que portanto Quando o livro De Apocalipse Foi escrito Não tinha divisão Em capítulos Quando o Apocalipse Foi escrito Para você entender O capítulo 12 Versículo 1 É preciso que você Comece um pouquinho Antes É preciso que você Comece no capítulo 11 Versículo 19 Abriu-se o templo De Deus No céu E apareceu No seu templo O que que apareceu No templo A arca da aliança Foi levada Para onde? Para o céu A arca da aliança Foi levada Para o céu Houve relâmpagos Vozes Trovões Terremotos E fortes Saraiva Para onde foi levada A arca da aliança? Para o céu Capítulo 12 Versículo 1 Apareceu em? Apareceu em seguida Um grande sinal no céu Qual foi o primeiro sinal Que apareceu? Não Qual foi o primeiro sinal Que apareceu? A arca Porque o outro Em seguida Em seguida Apareceu o segundo sinal São João está querendo Mostrar uma coisa importante A você e a mim Ele não vai colocar Essa arca Aqui junto Dessa mulher Não é à toa não Preste atenção Apareceu em seguida Um grande sinal no céu Uma mulher revestida Do sol A lua Debaixo dos seus pés E na cabeça Uma coroa De duas estrelas Estava Grávida Ora Essa mulher Está grávida Ela é a arca Da nova aliança Está grávida Do pão Da vida Do sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque E do verbo de Deus Aquele que é a promessa De Deus Irmão Escute Veja como é bonito isto Se a arca Do antigo testamento Foi levada Para o céu A arca do novo testamento Que é Maria Ficaria embaixo Da terra? Ora meus irmãos e irmãs Vejamos o versículo Número 14 E aqui também O autor sagrado Que é São João Vai mostrar Que essa mulher Também foi levada Para um lugar misterioso Para um lugar Do seu retiro Ora Retiro É o lugar Onde você fica Retirado de tudo É o lugar Onde você fica Com Deus Quando você vai fazer O retiro É para que? Para você encontrar A Deus E agora aqui Essa mulher Vai ser levada Para um lugar De um retiro Mas vai ser um Um lugar Em que ela vai ficar Apenas um tempo Longe dos viventes Até que os seus filhos Sejam de novo Reunidos a ela Versículo 14 E foram dadas A mulher Duas asas De grande águia Afim de voar Para o deserto Para o lugar Do seu retiro Onde é alimentada Por um tempo Dois tempos E a metade De um tempo Fora Do alcance Da cabeça Da serpente É impressionante Esse versículo Essa mulher É levada Em asas Misteriosas Ela é levada Para um lugar Onde é designado Pela palavra Deserto Ora o deserto A pessoa fica perto De outros viventes No deserto Fica Não No deserto Tem como você viver Negativo Só se você For alimentado Pelo próprio Deus E que lugar Misterioso é esse Que essa mulher Foi levada Que fica longe Dos viventes É alimentada Pelo próprio Deus E está fora Do alcance Da cabeça Daquela serpente Satanás Aquela serpente Que enganou Eva No paraíso Que lugar misterioso É esse Onde essa mulher Foi levada Para o céu É o único lugar Que o diabo Não pode estar É no céu Para reforçar Ainda Esta palavra De São João Que mostra A arca Da nova aliança No céu Nós iremos mostrar Uma multidão No céu E é bíblico O que eu vou falar Aqueles que fazem A vontade De Deus Não ficam Debaixo Da terra Dormindo Vamos começar Por Enoque Vamos lá Para Gênesis Capítulo 5 Versículo 24 Assim diz A palavra de Deus Eu vou ler Agora Nesta tradução Da Bíblia De João Ferreira De Almeida E andou Enoque Com Deus E não Apareceu mais Porquanto Deus Para si O tomou Deus Para si O tomou Então Deus o levou Será que ele morreu? Será que Enoque morreu? Vamos ver que não Abra agora Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 5 E vamos ver Que o autor Da carta Aos Hebreus Vai dizer Que Enoque Foi para Deus Sem conhecer A morte Assim diz A palavra de Deus Em Hebreus 11 versículo 5 Que eu vou ler Na tradução De João Ferreira De Almeida Pela fé Sem ele Sem ele Conhecer a morte Por que? Porque ele Agradou A Deus Ora meus irmãos e irmãs Existe alguém Alguma criatura Humana Que agradou mais A Deus Que Maria Se Enoque Foi levado Ao céu Sem conhecer A morte Com que base Bíblica Alguém pode Me dizer Que Maria Conheceu A morte Seria Enoque Mais importante Que Maria Mas tem mais Pessoas no céu Tem mais Elias O capítulo Segundo De Segundo Reis Mostra que Elias Foi levado Ao céu Sem conhecer A morte Numa carruagem De fogo Enoque Foi levado Ao céu E Elias Também Tanto é Que o Seguidor De Elias Que é Eliseu Ainda pediu Uma porção Dobrada Do Espírito Que estava em Elias E recebeu Porção dobrada Do Espírito Santo E fez duas vezes Mais milagres Do que Elias Então Olha quem está no céu Enoque E Elias Mas tem outra pessoa Do Antigo Testamento Que também está no céu Moisés Engraçado E Moisés morreu Veja Em Deuteronômio Que é um dos cinco primeiros livros da Bíblia Deuteronômio No fechamento do livro de Deuteronômio Que é o capítulo 34 Deuteronômio Deuteronômio Versículos cinco e seguintes Vai falar sobre a morte De Moisés Vai falar sobre a morte De Moisés Deuteronômio 34 Versículo cinco Assim morreu Assim morreu Moisés Servo do Senhor Na terra de Moab Conforme a palavra do Senhor Seis E sepultou Num vale Na terra de Moab Em frente a Bet-peor E ninguém Soube até hoje O lugar de sua sepultura Quando sepultaram Moisés Ninguém Ficou sabendo Onde era A sepultura De Moisés No livro de São Judas Abra Judas Capítulo único Judas é o último É o último Livro da Bíblia Antes de Apocalipse Judas Capítulo único Versículo nove Judas Que é aquele Judas Tadeu Ele vai dizer Que Moisés Teve seu corpo Disputado Pelo demônio Logo após A sua morte O arcanjo Miguel Disputou O corpo Com O diabo O diabo Queria levar O corpo dele A ser profanado Mas o arcanjo Miguel Não deixou Vejamos Judas Capítulo único Versículo nove Mas o arcanjo Miguel Quando contendia Com o diabo E disputava A respeito Do corpo De Moisés Não ousou Pronunciar juízo De maldição Contra ele Mas disse O senhor Te repreenda O diabo De um lado Puxando o corpo De Moisés Querendo levar ele E o arcanjo Miguel Do outro O diabo De um lado E de cá O arcanjo Quem ganhou É claro Que foi o arcanjo Miguel Senão Ele não estaria Com o seu corpo Bonito Santificado Lá na transfiguração Mateus Dezessete Vamos lá Para Mateus Dezessete Vamos ver Que na transfiguração Lá estavam Elias Olha o Elias Olha lá Elias Tem na glória E não estava Dormindo Não Conversando Veja Muito vivo Engraçado Engraçado Os irmãos protestantes Falam que os mortos Estavam Ficam Dormindo Como é que Moisés Vai conversar Com Jesus Será que é sonâmbulo Sonâmbulo Não conversa Respondendo Mateus Dezessete Versículo Um e seguintes Isso não se ensina Nas igrejas Protestantes Seis dias depois Tomou Jesus Consigo a Pedro E a Tiago E a João Seu irmão E os conduziu Em particular A um alto monte Dois E transfigurou-se Diante deles E o seu rosto Resplandeceu Como o sol E suas vestes Se tornaram Brancas Como a luz Três E eis que eles Apareceram Moisés E Elias Falando com ele Falando com ele Na Bíblia Ave Maria E conversavam Com ele Ora Quando Jesus Se transfigurou É um momento Maravilhoso Elias e Moisés Ou Moisés e Elias O representante Da lei Dos profetas Prestam homenagem Ao autor Do novo testamento Jesus Santo Agostinho Fala assim Em latim Tota trinitas Aparuti Pater in voice Filis in homini Espíritos in nuvem clara Toda a trindade Aparece O pai na voz O filho do homem Que é Jesus E o espírito Na nuvem clara É o momento Crucial Onde Jesus Inaugura O novo testamento De repente Desaparece todo Só fica Jesus E vem uma Voz forte Do céu Que diz Eis o meu filho Muito amado Em quem coloco Toda a minha Afeição Ouvi-o Mas quem estava Lá na transfiguração Elias E quem mais E Moisés Escuta Moisés Morreu Não morreu E o que estava fazendo Ele lá na glória O que estava fazendo Ele na glória Ora Quem está conversando Quem está conversando com Moisés Já na glória Já na glória Isso é muito bonito Mas não é só Santos Santos Kadash Em Hebraico E o correto É isso mesmo É Kadash E não justos Mas santos Mateus 27 52 E abriram-se E abriram-se os sepulcros Onde ir E entraram na cidade Santa E apareceram A muitos A Bíblia João Ferreira De Almeida Está dizendo Que após A ressurreição De Jesus Os corpos De muitos Santos Que estavam Nos sepulcros Ressuscitaram E os corpos Desses santos Foram vistos Por muitos Na cidade Antes desses corpos Serem levados Para o céu Ressuscitaram Santos Ressuscitaram Está na Bíblia Protestante João Ferreira De Almeida Os santos Ressuscitaram A multidão De santos Ressuscitaram Com que base Bíblica Então Meus irmãos Protestantes Querem afirmar Que não tem santos No céu Com que base Bíblica Meus irmãos Protestantes Querem afirmar Que os santos Estão dormindo Eles dormiam antes Mas foram Ressuscitados E a ressurreição Não é para dormir É para viver Na glória Como Moisés Na glória Na presença Do Deus imortal Que é Jesus Os corpos De muitos santos Ressuscitaram Isso Não se ensina Nas igrejas Protestantes E esse argumento Bíblico Não Há Contestação Para ele E esses santos Que Ressuscitaram Multidão Enoque Elias Moisés Esses santos Ora Eu lhes pergunto Irmãos e irmãs Seriam todas Essas multidões Aí de santos Enoque Elias Moisés Seriam eles mais Importantes Que Maria Se eles estão no céu Se eles foram levados Até o corpo Foi levado para o céu Porque o corpo deles Foi visto Por muitos Em Jerusalém Eu pergunto Se eles estão no céu Por que Maria Não está Com que Argumento Bíblico Alguém Pode me Desfazer Diante do que Estou falando Não tem Contestação Como que os Mãos protestantes Afirmam que não tem Santo no céu Não tem Contestação E isso Não se ensina Nas igrejas Protestantes Maria A arca Da aliança Viva No céu Essa mãe Não poderia Ser deixada Na terra Vocês se lembram Queridos Irmãos E queridas Irmãs Vocês se lembram Daquela passagem Do capítulo 3 Do livro de Do êxodo Quando Moisés Estava Pastoreando As ovelhas Do seu servo Gétrio De repente Um fogo Uma sarça Um capim Do deserto Pegou fogo Um capim Do deserto Pegou fogo E quando Moisés Moisés Foi chegando O que Deus Falou Para Moisés O que Deus Falou Para Moisés Na medida Que ele Aproximava Daquele fogo Santo O que Deus Falou Para Moisés Moisés Tira 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 A sandália Dos teus pés Porque o lugar Que você pisa É Santo Ou seja O lugar O lugar Em que pegou fogo Pela mão de Deus Ficou tão santo Que Deus Te mandou Inclusive Moisés Moisés Tirar A sandália Ora Se até A terra Em volta Ficou Santa Imaginem O seio Virginal De Maria De Nazaré Onde não Ficou Apenas Uma sarsa Pegando fogo Jesus O filho De Deus Morou Por nove Meses É santa E Algo Tão santo A criatura É tão santa Não pode Ficar Embaixo Da terra Ora Se lá No evangelho Jesus disse Toda autoridade Me foi dada No céu E da terra Mateus 28 18 Toda autoridade Me foi dada Todo poder Me foi dado E lá Em Atos Capítulo 2 Quando São Pedro Fala da Ressurreição De Jesus Ele vai dizer Que Deus Não permite Que a carne De Jesus Conheça A corrupção Ou seja Deus Não permitiu Que a carne De Jesus Fosse comida Pelos verbos Por isso Que Deus Não deixou Que o corpo De Jesus Apodrecesse No túmulo Veja Atos 2 Versículo 31 Atos 2 31 Nesta previsão Disse da Ressurreição De Cristo Que a sua alma Não foi deixada Do inferno Nem sua carne Viu a Corrupção Então Deus Não permitiu Que a carne De seu filho Conhecesse A corrupção O que é a corrupção? Os vermes Queridos irmãos E queridas irmãs A carne De Jesus É a mesma Carne De Maria Se fizéssemos Um teste De DNA Em Jesus Daria 100% Maria 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 Foi que doou Toda a natureza humana A Jesus Jesus O verbo Deus Espírito Informe Ele quis ter Forma humana Ele quis ter Carne E como que ele quis ter Carne? Nascendo No ventre De uma mãe Querida Por isso Toda a natureza Carnal De Jesus Veio de Maria Maria A única criatura Do universo Que pode dizer Para Jesus Carne de minha carne Sangue de meu sangue Ossos de meus ossos Ora Se o pai Não deixou Que o seu filho Conhecesse a corrupção Mas no poder Do Espírito Santo Jesus foi Ressuscitado Dei dos mortos E a sua carne Não conheceu A corrupção Como é que Jesus Tendo todo o poder Do céu e da terra Como é que ele Deixaria A carne De sua mãe Apodrecer Também Na terra Amiga A igreja católica Possui Dois Mais de Dois Mil Santos Insepultos Insepultos Santos Que a igreja Nem sabe o nome Que nunca teve Processo de canonização Porque os santos Não são aqueles Apenas canonizados Pela igreja Tantos por aí Morrem em santidade Dão uma vida Pela igreja E que nem são Chamados de santos Mas a igreja católica Possui Mais de Dois Mil Corpos De santos Que a terra Não comeu Expostos Muitos deles Os corpos Estão expostos A visitação Pública João 23 Por exemplo Intacto corpo Depois de Mais de Quarenta anos Mais de Quarenta anos Sepultado São corpos De santos Que estão aí Sem serem Corruídos Pelos vermes Mostrando Que há algo De divino Nesses corpos Há algo De grande Que agiu Neles Há algo De lindo Que agiu Neles Ora Se esses Dois Mais de Dois mil Corpos Não foram Comidos Pela terra Como é Que alguém Pode me afirmar Que a carne Onde nasceu Um filho De Deus Que a carne De Maria Seria comida Pelos vermes É ter uma mente Muito miúda Estreita Pensar Que Nossa Senhora Foi roída Pelos vermes Como qualquer Outra criatura Humana Seria desfazer A figura De uma Tão grande Mãe De Deus E nossa mãe Esses argumentos Que eu mostrei Agora Nessa primeira Parte Da pregação São suficientes Para eu dizer A vocês A arca Do novo Testamento Que é Maria Está no céu Esses argumentos São bastante Fortes Bíblicos E lógicos Para mostrar A você Que você Pode realmente Acreditar Que tem uma Mãe no céu Que você Não é Filho Órfão Que nós Temos uma Mãe lá no céu Que essa Mãe foi levada Por Jesus Para o céu É essa certeza Que move O nosso coração Glória a Deus Agora iremos Falar sobre O papel De Maria E dos santos E das santas De Deus Eu irei falar Sobre intercessão Irei falar Sobre o que fazem Os santos E as santas No céu Já que nós Provamos em Mateus 27, 52 Que o céu Não está vazio Que os mortos Não estão dormindo Eu poderia também Ter tomado Mais uma passagem Mas eu vou deixar Para uma outra etapa Do curso Que se chama Ressurreição Que seria Lucas 16, 19 a 31 Que é aquela Em que Lázaro Morreu Foi para o céu Rico foi para o inferno Mas eu uso Essa palavra muito Na palavra sobre Ressurreição E sobre o espiritismo Mas vamos lá João Capítulo 2 As bodas De Caná Eu me lembro Destas bodas Eu me lembro Era 15 De janeiro De 1983 Havia umas mil pessoas Da igreja Nossa Senhora das Graças Aquele tapete vermelho E eu Lá na frente Internado É Vestido de terno Estava eu todo bonito De repente Eis que entrou A mais bonita De todas as noivas Que já pisaram Em um altar Que me desculpem As outras noivas Mas era A Neuzinha E ela via entrando Mil pessoas E os olhos dela Só fixos Nos meus olhos E o coração Meu quase Saltava Pela boca Batendo Querendo sair E o sogrão Segurando ela Ela dava Três passinhos Parecia que nem Estava Pisando no chão E o sogrão No lugar Daqueles dois noivos Lá das bodas De Canadá Da Galileia A festa Do meu casamento Só foi um dia E meio Começou no sábado Terminou no domingo Começou no sábado De manhã Terminou no domingo À tarde Mas Naquela época Era uma semana De festa Imagina O que aquele povo Ia ficar fazendo Imagina Você já foi a uma festa Onde faltou bebida Ou comida Já O que o povo Sai falando Unha de fome Pão duro Sai todo mundo Falando E já fica Do início do casamento Uma mancha Que jamais será esquecida Pelo casal É verdade Uma contrariedade Num casamento No início É motivo de muita cura Depois É preciso de muita cura Depois Então A palavra do Senhor Nos diz No capítulo Número 2 Do Evangelho De São João Que Maria Simplesmente Fala Para Jesus Filho Eles Não tem Mas sim Maria não fala O que Jesus Tem que fazer Ela não manda Em Jesus Maria Não é Deusa Ela é uma Uma criatura humana Muito especial Pelo fato De ser A filha Escolhida Do pai A esposa Do Espírito Santo A mãe Do Filho de Deus É a criatura humana Que tem a maior proximidade Da trindade É Maria Mas Maria Ela não é deusa Ela não é onipresente Ela não pode estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Ela é uma criatura humana Privilegiada Pelo fato De ter sido escolhida Mãe do Senhor Maria Também tem que pedir Maria É intercessora O intercessor É aquele que apresenta O sofrimento dos filhos E convence É aquele que mostra Olha filho Aquele lá está sofrendo Maria não vai dizer Cura aquele Cura aquele Não Nada disso Quem decide é Deus Deus é aquele que vai decidir E naquele momento Em que Maria Apresentou a necessidade Até parece Uma resposta Sem educação Mulher Mas o tratamento Mais usual Não seria mulher Mas mãe Todas as vezes Que Jesus em público Se dirige a sua mãe Como lá na cruz Ele não diz mãe Mas ele diz Mulher E por que Que todas as vezes Que Jesus em público Se dirige a sua mãe Ele fala A palavra Mulher Queridos irmãos e irmãs Vamos de novo A regra de ouro Da teologia O texto No contexto Para não virar Pretexto Se nós olharmos A palavra Mulher Longe do contexto Bíblico Nós nos perderemos E faremos Um análise Muito superficial Desse trecho Mulher Uma mulher Pisar a cabeça Da serpente Gênesis 3.15 Puxa vida Mulher Ainda não é chegada A minha hora Mulher Eis aí O teu filho Uma mulher Revestida do sol E grávida Uma mulher Levada para um lugar De retiro Longe do alcance Da cabeça Da serpente Vocês estão entendendo Que mulher É esta? Os autores Bíblicos Especialmente João Ele mostra Maria Como A mulher É levada Ao mais alto Grau De honra Possível A mulher Antes de Maria Não valia Nada A partir de Maria Todas as mulheres São elevadas Em honra E em dignidade Porque o homem Pode ser sacerdote Mas o homem Não pode Gerar Vida Dar vida A mãe Dá O sacerdote E o sacerdote Dá A vida Por isso que Maria É chamada de mulher Pelos autores Bíblicos Porque é ela A mulher Da promessa É a mulher Da qual Vê a descendência Do vitorioso Jesus Que venceu A satanás É a mulher Elevada Ao alto Grau De honra Chamada De arca Da aliança É a mulher Que subiu A montanha E usou Da sua Intercessão Agora Aqui Nas bodas De Caná Jesus O filho Fala O que temos Nós com isso Minha hora Ainda Não Chegou Veja a nota De rodapé Da bíblia Ave Maria Qual é o sentido 2.4 Leia aí Por favor Olha por favor Leia O que tem isso A ver comigo E contigo Sentido literal Qual que é Em si Nós temos Nós nada Temos a ver Com essa Falta De vinho Minha hora De fazer milagres Ainda Não chegou Contudo Até o pedido Antecipo Esta hora Estava chegada a hora De Jesus Relezar os milagres Jesus havia feito Algum milagre Não Como é que Maria Sabia Que Jesus Podia resolver O problema Daquele casal Coração de mãe Maria Recebe E entrega Todos os pedidos Através do coração De Jesus Jesus é a cabeça Se eu lhe pedir Me dá a sua mão Quem mandou Entregar a mão A cabeça Eu pedi a mão Mas foi a cabeça Que concedeu Jesus é a cabeça E todo pedido Vem pelo coração De Jesus Que é a cabeça Mas o coração De Jesus E o coração De Maria São um só É por isso Que o coração De Maria E Jesus Estão tão unidos Batendo em um nisso No tal ponto Que Maria Tem tanta confiança Que vira Para os serventes Fazer tudo Que eles vos disser Não era a hora De Jesus Fazer milagres Ora Jesus é que é Deus Ele que decide o tempo Ele que sabe a hora Mas Maria Pode convencer Esse Deus A antecipar a hora Não era a hora De Jesus Fazer milagres Mas a mãe Tem pressa Era a hora Do coração Da mãe E por isso Vem o mandamento De Maria Fazer tudo Que Jesus Nos disser E aquele É um momento Muito lindo Que Jesus Obedece a mãe Jesus escuta A intercessão Da mãe Jesus transforma A água Em vinho Por isso Aqui diz a palavra Que os discípulos Creram nele Isso é maravilhoso Isso é lindo Os discípulos De Jesus Acreditaram nele Por causa Da intercessão Da mãe A mãe Intercedeu E o filho Concedeu Carta de São Tiago 5 No finalzinho Do 16 Olha o que diz Aqui Tiago 5 16 Logo depois Daquele trecho Confessai Vossas culpas Uns aos outros Olha aqui A segunda parte Do versículo 16 Diz assim A oração Feita Por um justo Pode muito Em seus efeitos A oração Do justo Tem grande eficácia Ó A oração Do justo Tem grande eficácia Elias Era um homem Sujeito As mesmas Paixões Que nós E orando Pediu que não chovesse E por 3 anos E 6 meses Não choveu Sob a terra E orou outra vez E o céu Deu chuva E a terra Produziu O seu fruto A oração Do justo Tem grande eficácia Pode causar Muito efeito Vamos agora Para 2 Timóteo Antes de Hebreus Aí Tem Carta Primeira carta De São Timóteo Capítulo 2 1 E seguintes Não queira ler O versículo 6 Do capítulo 2 Versículos 5 E 6 Fora do contexto Da palavra Dos outros versículos Anteriores Porque os protestantes Pegam só O versículo 5 E não leem Os versículos anteriores Que falam Da oração Intercessória Que cada um De nós Temos que fazer Primeiro Timóteo Capítulo 2 Versículo 1 Até o 5 Veja o que diz A palavra que eu lerei Na Bíblia protestante Admoesto Te pôs Antes de tudo Que se façam Deprecações Orações E intercessões Oh Oh Na Bíblia aqui Traz intercessões A sua traz intercessões Súplicas Muito bem Intercessões E ações de graças Por todos os homens Pelos reis E por todos os que estão Em iminência Para que tenhamos Uma vida quieta E sossegada E sossegada Venham ao conhecimento Da verdade 5 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem Então há um só intercessor E um só mediador Diante do Pai Só Jesus Cristo Aquele que se fez homem Aí vem o argumento protestante Não adianta Não adianta você rezar Para os santos Porque só há um intercessor Entre nós O Pai Jesus Estão eles esquecendo Das outras palavras De São Paulo Atimóteo Dizendo que Deus Quer que se faça Intercessões Deus se agrada Das intercessões Então as nossas intercessões Vão para onde? Se só há um intercessor Entre nós O Pai A nossa oração Vai para quem? Vai para esse intercessor Entre nós O Pai Jesus A nossa oração Vai para eles Vai para ele Através de quem? Jesus vai para o Pai Através de Jesus E ele quer a nossa intercessão Ora O que que os santos Ficam fazendo no céu? Todas as vezes Que o livro do Apocalipse Mostra Os santos No céu Os santos estão Rezando E intercedendo Escuta Escuta aqui Meu irmão Minha irmã No céu Os santos Só ficam rezando Intercedendo Se você Não aprender A gostar De rezar O que que você vai ficar Fazendo no céu? Ah Mas que céu Sem graça Só rezar Sansa É uma canta Sansa É Só fico a conversar Sansa Sobre as coisas De Deus Se você Não aprender A gostar De rezar Aqui na terra O que que você Vai ficar Fazendo no céu? E sabe o que eles Ficam fazendo? Apocalipse 8 Olha o que que eles Ficam fazendo Os santos Do céu Mas lembrem Mas lembrem o texto No contexto Você ao ler O capítulo 8 Do apocalipse Tem que se lembrar Do sétimo O sétimo Vai falar Sobre aqueles Que estão Diante do altar Do cordeiro Aqueles que estão Diante do altar De quem? E o cordeiro é quem? Quando João Batista Vai batizar Jesus Ele fala Eis o Cordeiro de Deus Então o cordeiro é Jesus O capítulo 7 De apocalipse Vai falar Sobre o cordeiro Capítulo 7 De apocalipse Veja Versículo 9 Depois Destas coisas Olhei E eis Que uma multidão A qual ninguém Podia contar De todas as nações E tribos E povos E línguas E nações Estavam diante Do trono Perante o cordeiro Trajando vestes Brancas E com as palmas Das suas mãos E clamavam E clamavam E clamavam Com grande voz Dizendo Salvação Ao nosso Deus Que está Sentado Diante do trono E ao cordeiro Você tem dúvida Que eles estão Diante do trono Do cordeiro Esses Que estão De veste branca Vocês tem dúvidas? Capítulo 8 Versículo 3 Ainda lá Olha Só pra você ver O versículo 17 Ainda fala Porque Do capítulo 7 Versículo 17 Porque o cordeiro Que está No meio do trono Os apacentará Você tem dúvida Que esse é o altar Do cordeiro? O cordeiro é quem? Jesus E o capítulo 8 Versículo 3 Diz assim E veio outro anjo Se pôs junto Do altar Tendo um Incensário de ouro Escuta Isso não tem Igreja protestante Não tem altar Não tem incensário Você entra Na igreja protestante É vazia Vocês se lembram De uma música Que os meus irmãos Protestantes fizeram? Tem Anjos voando Vocês sabiam Que foram os irmãos Protestantes Que fizeram essa música? Tem anjos voando Em cima de que? Mas na igreja Protestante Não tem altar Então eles fizeram Essa música Para os católicos Rezarem Não tem altar E aqui A igreja do apocalipse Tem altar E tem incenso Eles não tem incenso Não tem incenso Aqui é o incenso Dos santos Aqui está o incenso Por que que entre eles Não tem incenso? Porque eles não conhecem A Bíblia direito Por isso Não tem incenso Aqui tem incenso Aqui é liturgia Aqui é missa Isso aqui é uma missa Meus irmãos Isso aqui é uma missa Na liturgia A santa missa Mexe com todos os sentidos Inclusive com o olfato Você entra na igreja Protestante E a celebração Não mexe com o seu olfato Você também Respira clima de Deus Sabe o que que o incenso Ele Representa? A oração dos santos Que sobe a Deus Ora Versículo 3 E veio outro anjo E pôr-se junto do altar Tendo um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para o pôr Com a oração de todos os santos Eu estou lendo a Bíblia protestante Com a oração de todos os santos Sob o altar de ouro Que está diante do trono E a fumaça do incenso Subiu Com a oração Ora meus irmãos e minhas irmãs A oração Subiu Para onde? Para o altar do cordeiro E aquele incenso Representava o que? A oração dos Santos Ahá Louvado seja Deus Vamos lá para Hebreus 12 22 a 23 E vamos ver que o autor da carta aos Hebreus Ele vai mostrar Que quando nós rezamos Nós nos aproximamos da Jerusalém Celestial A oração nos aproxima da Jerusalém Celestial Hebreus 12, 22 a 23 Vou ler na tradução protestante Mas chegastes ao monte de Sião E a cidade do Deus vivo A Jerusalém Celestial E aos muitos milhares de anjos E a universal Universal Você que sabe o que quer dizer católico? Universal E a universal assembleia A igreja Dos primogênitos Que estão escritos no céu E a Deus O juiz de todos E aos espíritos Dos justos Versículo 25 Olha aqui Ora quanto as virgens Que chegaram a perfeição de Enoque Que chegaram a perfeição de Moisés Que chegaram a perfeição daqueles mártires Que morreram e depois da ressurreição de Jesus Até os túmulos se abrirão Com que autoridade bíblica meus irmãos Fala que não tem santo no céu E o que eles sigam fazendo Intercedendo junto a quem? Junto A Jesus Tem algum advogado no nosso meio? Levanta a mão por favor Tem algum advogado? Muito bem A gente sabe que Juizado de pequenas causas Eu posso me fazer representar sem um advogado Ou até em questões trabalhistas Mas eu pergunto Em questões que são levadas A um foro de mais autoridade Eu que não sou advogado O seu nome é? Marcelo Marcelo Você é um advogado Eu quero levar uma petição Ao juiz A respeito de algo que Inclusive vai ser levado Até a última instância Ao Supremo Eu pergunto Eu posso fazer uma petição E o juiz Recebe minha petição ou não? Não Ele não recebe minha petição Por que? A minha petição tem que estar De acordo com o código civil Ou o código penal Ou de acordo com a constituição Ou seja A petição tem que ser feita De acordo com a lei Isso Quem faz isso é o advogado É só o advogado E nós sabemos Que nessa passagem de Hebreus aí Fala que Deus é o juiz universal É um juiz justo Ora Quem sabe fazer a petição bem feita É o advogado Por que? Ele vai colocar De acordo com a lei De acordo com isso Ele vai colocar a jurisprudência Ou seja Outros casos em que houve Um julgamento semelhante Não é verdade A doutrina A pesquisa Tudo que os doutrinadores falam Muito bem Os advogados de Deus São os santos Se você Consegue fazer uma petição Bem feita ao juiz Respeite aqueles Que recorrem aos advogados de Deus Aqui na terra Nós somos os membros De Cristo E no céu exige um corpo glorificado E como é que os santos Recebem as orações Do mesmo trono do Cordeiro Do mesmo trono do Cordeiro Da mesma celebração eterna Daquela missa que não se acaba Aquele mesmo altar do Cordeiro O coração do Cordeiro Apresenta as petições E na assembleia de união Uníssono A igreja pede unida Os santos pedem unido Aqui é uma assembleia festiva Aqui é festa de intercessão Aqui é festa de oração E as nossas orações Sobem a Deus E chegam os santos O próprio Cordeiro Apresenta As petições Recebe o clamor A oração sobe Como um incenso suave E nós recebemos graças Sobre graças Quando eu tinha 5 anos de idade Meu olho direito Foi vazado por uma peça De carro Eu tinha 5 anos de idade A peça pesava quase 5 quilos Ela tinha um gancho De metal E o gancho de metal Entrou dentro do olho E eu fui arrastando Aquela peça Pesada Pra dentro de casa Com meu olho direito vazado Minha mãe gritou Santa Luzia Eu entrego Os olhos do meu filho A sua intercessão Fui pro médico Com a peça Com o olho Com o gancho da peça Dentro do meu olho O médico disse A minha mãe O olho dele Tá cego Não está não Doutor Eu entreguei os olhos A intercessão De Santa Luzia O médico tirou O gancho De dentro Dos meus olhos Do meu olho direito E eu enxergo Bem de ambos os olhos Por causa Da intercessão De Santa Luzia Eu sou testemunha De que os santos Podem Interceder aqui Entre nós aqui Quem já recebeu graça Por intercessão De algum santo Levanta a mão Nossa Mais de 100 pessoas Mais de 50 pessoas aqui O que mostra Vocês são testemunhas De que os santos Podem Interceder Também A minha oração Quantas vezes eu vi Pessoas serem curadas Paralíticos Cegos Surdos Uma criança morta Que pela minha oração Jesus ressuscitou Eu sou testemunha De que Jesus escuta A minha intercessão E eu que tenho Tantas limitações E sou tão pequeno Ora Imagine Aqueles que estão Diante do Cordeiro Como Marinha Como Nossa Senhora Maria Também tem que pedir Mas se a mãe Não conseguir Como é que eu vou conseguir Se a minha oração Tem poder Imagine a oração Daquela Que foi capaz De mudar O tempo De Deus Aquela Que foi capaz De mudar A época De Jesus Fazer os milagres Se aqui na terra Jesus lhe deu A missão De ser a mãe Dos viventes Quando ela virou Para o discípulo Amado E disse Eis aí tua mãe Em João 19, 25 a 27 Mulher Eis aí teu filho E ao filho amado Eis aí tua mãe Eu pergunto a você Meu irmão Minha irmã Qual é o nome Do discípulo Amado de Jesus Qual é o nome? Roberto Qual é o nome Do discípulo Amado de Jesus? Qual é o nome? Bem forte Qual é o nome? Ah, você disse o seu nome A Bíblia não fala João Sim Pode ser João Mas pode ser você também O discípulo amado Levou Maria Para dentro De sua casa Aquela missão Que Jesus Deu para Maria Na cruz Não acabou Tanto é verdade Que aqui Em Atos dos Apóstolos No capítulo 1 Versículo 14 O início da igreja Lá está Maria O início de tudo Lá está a mãe A mãe está no início da igreja A mãe E os irmãos de Jesus Nós somos os irmãos de Jesus Essa palavra irmão Que vai se repetir 47 vezes No livro dos Atos dos Apóstolos Na Bíblia João Ferreira de Almeida Essa palavra irmão Vai aparecer 47 vezes Repetida aqui E não é em contexto De mão de sangue E aqui em Atos 1.14 Atos 1.14 A palavra do Senhor diz assim Todos esses perseveravam Unanimemente na oração E súplicas E súplicas Olha A oração suplica Diante De Deus Ao lado de Maria Nossa Que lindo Todos esses Perseveravam Unanimemente A oração E súplicas Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos A Bíblia não fala Nunca Maria e seus filhos Fala Maria E os irmãos De Jesus Mas aqui quer dizer Que os irmãos De Jesus Suplicam A Deus Com Maria E eu estou tirando A Bíblia protestante A igreja Começou Com a súplica A Deus Através Da intercessão De Maria A igreja Começou Com Maria A igreja Não começou Sem Maria É impossível Esvaziar O início Da igreja Da presença Dessa forte mãe É impossível Olhar para a cruz E deixar de ver A mãe Lá no pé Da cruz Sofrida Mas em pé É impossível A missão De Maria Não terminou Na cruz Só começou É por isso É por isso Que Maria Continua A interceder Por nós Inclusive Existem provas Científicas Da visitação De Maria Na terra As aparições As aparições De Maria Não fazem Parte Do depósito Da fé Não é um dogma De fé Se alguém Não acredita Que não acredita Que Maria Apareceu Se alguém Dizer Que Maria Não acredita Nas aparições De Maria Não está pecando Mas existem Provas Científicas Provas Da ciência Que Maria Nos visitou Acredito Que uma das Maiores Provas Chama-se Nossa Senhora De Guadalupe No México Há mais De 200 anos Atrás Nossa Senhora Apareceu Ao índio Juan Diego E disse ser Essa Senhora Da América Latina E o índio Na sua simplicidade Foi ao bispo E contou Que Maria Estava aparecendo Lá e queria Que naquele lugar Fosse construído Uma igreja Para ela E ele não acreditou E ele foi De novo A Maria Maria perguntou Por que você está triste Porque o bispo Não acreditou em mim Então Naquele lugar Que não era A época de dar flores A colina Em que Maria Apareceu para o O índio Juan Diego Ficou toda florida Então Maria Diz Pegue Essa sua Esse seu manto De fibra De juta Juta É uma fibra Vegetal Que dura No máximo Quatro anos Essa fibra De juta Era uma fibra Feita De vegetais Pelos índios E que Em quatro anos No máximo Se desfazia Esse índio Cole Aquelas flores No seu manto Agora leve Essas flores Ao bispo E diz a ele Que eu mandei Quando o índio Joga As flores Nos pés Do bispo Aparece A figura De Maria Desenhada No manto Isso ficou guardado Por vários séculos Então a NASA O cientista da NASA Este manto Foi levado Para os laboratórios E a NASA Chegou a conclusão Que a tinta Usada Na fibra De juta Era de um elemento Que não existia No mundo De um Elemento Químico Desconhecido Pelos Cientistas Outra coisa A fibra Tinha mais de 200 anos Não se entendia Porque uma fibra Tão antiga Não se desfazia Outra coisa Impressionante Que os cientistas Não puderam explicar A fibra De juta Quando eles Colocaram o estetoscópio No rumo Do peito De maria A fibra De juta Tem batimentos Cardíacos A fibra de juta Irmãos e irmãs Tem batimento Cardíaco E temperatura De 36 graus Em qualquer Parte Do ano É impressionante É impressionante E depois Os cientistas Resolveram ampliar A pupila Dos olhos De Maria De Nossa Senhora De Nossa Senhora De Guadalupe 300 vezes Olha 300 vezes É algo Estrondoso Naquela época Vários séculos Atrás Não se sabia Não se sabia A técnica Da micropintura De gravuras Em lugares Microscópicos Não tinha acesso A microscópios Que foram somente Construídos lá Por um século Um século Depois Quando se fez A ampliação É preciso que eu diga Mais uma outra coisa Impressionante Também no corpo humano Quando nós morremos Até alguns Minutos Depois da nossa morte A pupila Ainda guarda A fotografia Da última cena vista Fica gravado No olho humano A última cena vista Durante alguns minutos Quando ampliou-se A pupila Dos olhos De Nossa Senhora Apareceu A figura Do bispo Ajoelhado Em frente A Maria E ao lado Do bispo O índio Juan Diego É prova Científica Do cientista Da NASA De que aquela Fibra de juta Aquela fibra Rude Que seria impossível Uma micropintura Numa fibra Rude Teria que ser Um papel Sem poros E a fibra De juta É porosa Não tem jeito É impossível É um milagre É um milagre Maria Continua com a sua função De interceder Por nós Pelos pobres Da América Nós Nós os seus pobres Seus preferidos Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas De que Maria Está viva No céu E continua Ainda hoje Com a sua missão De zelar E interceder Por todos os filhos Espalhados Mundo afora Maria Maria Sua mãe E ela olha Por você Através Dos olhos De Jesus Ela sente O seu coração Através Do coração De Jesus Que é Onipresente Por causa Da presença De Jesus Em todos os lugares Por causa Da onipresença E onipotência De Jesus Maria Recebe Do coração De Jesus Os seus pedidos Porque Ela É a mãe Que foi dada Por Jesus Lá Na cruz Por cada um De nós Isso é lindo Eu louvo A Jesus De todo o meu coração Por ter me dado Essa fé católica Eu louvo E agradeço A Jesus Por ter Essa certeza Absoluta De que eu tenho Uma mãe Viva no céu Que não é só Enoque Que está no céu Não é só Moisés Que está no céu Eu tenho Uma mãe No céu E a palavra De Deus Através Desses raciocínios Lógicos Da palavra De Deus Através Dessa palavra Que eu preguei A você Eu tenho certeza Que essa também É a sua fé Agora Eu tenho certeza Que essa palavra Entrou do seu coração Eu tenho certeza Que ninguém mais Vai tirar do seu coração A certeza Eu tenho Uma mãe No céu Que intercede Por mim Eu tenho certeza Que essa fé Não sairá mais Do seu coração Glória a Deus Eu tenho certeza Eu tenho certeza Obrigado.